O artista, de um modo geral, é enriqueto, né? É. O cara que é cantor, né? De repente quer ser ator. É. E a gente tem visto muitos atores, né? Cantando, né? É. Eu tenho o prazer, a alegria de apresentar, nesse nosso especial, né? Um artista que é um mastro, sem dúvida alguma, nesses dois universos, né? Fábio Júnior! Por você eu tenho feito e faço tudo que puder Pra que a vida seja mais alegre do que era antes Tem algumas coisas que acontecem Que é você quem tem que resolver Acho graça quando, às vezes, louca Você perde a pose e diz Foi sem querer Quantas vezes, não sei quanto, em silêncio Você busca o meu olhar E me fala, sem palavras, que me ama Tudo bem, tá tudo certo De repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carmo, minha alma, gêna As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Estão morrendo de você Estou morrendo de vontade de você Cadê Total, alma, gêna Dois amantes, dois irmãos As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem O sonho do medo que lhe ver Tô morrendo de vontade de você Quantas vezes no seu canto em silêncio Você busca o meu olhar E me fala sem palavras que me ama Tudo bem, tá tudo certo Mas de repente você põe a mão com o dedo E arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Caminando ao meu jeito As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atrai Sonho lindo de viver Tô morrendo de vontade de você Caminando ao meu ser As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atrai Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Estou morrendo de vontade de você Caminando ao meu jeito Caminando ao meu jeito Eu bate o coração As metades da laranja Dois amantes, dois irmãos Dois amantes, duas forças que se atrai Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Obrigado, Bruno! Obrigado, Bruno! Obrigado, Bruno! Obrigado, Bruno! Obrigado, Bruno! Fábio Fala, Bruno! Muito obrigado por sua participação E que interpretação maravilhosa Que você deu pra essa música, né, Bruno? Não, peraí, como ator Ou como cantor, você tá falando? Bom, naturalmente que você é sucesso Em todas as áreas, né? Mas eu entendo mais do negócio de cantor Entendi? Eu tô falando mais do cantor Mas isso aí, né? Lá de ator não é muito a sua praia? Não, não, não é muito a minha praia, não Não é porque não quer, né? É porque não quer, por quê? E os filmes que você fez aí, caramba? Não, fiz três filmes Não, fiz três filmes Não, não é? É diferente, né? É diferente, né? É diferente porque nos filmes que eu fiz Eu interpretei o mesmo, né? O Fábio não O Fábio interpreta um personagem Naturalmente que isso realmente é muito mais difícil Não, não, eu acho que Seria o maior barato, o maior legal Se você fizesse uma novela O que é isso? Vocês não acham que o Roberto Devia fazer uma novela? O que é isso? Ia matar pau? O que é isso? Hein? Faz ou não faz? Nós dois fazendo uma, hein? Não, não, não Olha aqui Fábio, esqueça, viu? Esqueça o quê? Esqueça, bicho Eu já entendi, mas esqueça o quê? Esqueça, bicho Esqueça a canção que a gente vai cantar agora Tá vendo como é bom ator? Fica só, bicho Eu já tava acreditando que era pra esquecer o assunto Não, pra cantar eu esqueço Não é? Não? Não é? N Outra Não esqueça Se eu rutile Não esqueça Se eu rutile Não chore mais, não sofra sim Por que posso te dar amor, sei Ele não pensa em querer-te Te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem, pra mim, vem Não sofra, não vence Não chore mais, meu bem Esqueça Olha só O cara não te quer, não te ama Não tá mais a fim de você e tal Sai fora, esquece Sai fora Pra que sofrer, pra que chorar, ficar assim Agora Esqueça Esqueça Se ele não te ama Esqueça Se ele não te quer Não chore mais, não sofra sim Por que posso te dar amor, sei Ele não pensa em querer-te Não te faz sofrer e até chorar Não chore mais, vem, pra mim, vem Ao sofrer, não pense Não chore mais, meu bem 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 Esqueça É isso 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 É isso